Música A Assembleia Legislativa realiza nesta terça-feira uma audiência pública. A proposição é da deputada Luciane Carminati e do deputado doutor Vicente Caro Preso em conjunto com as comissões de finanças e tributação e de saúde. Em discussão, o projeto de lei do Executivo que institui um novo Código de Vigilância Sanitária de Santa Catarina. A intenção é atualizar a legislação que é de 1983. Em pauta, além de outros assuntos, a fiscalização e o monitoramento das atividades de responsabilidade das Vigilâncias Estadual e Municipal. Entidades e órgãos do setor foram convidados para o encontro. A audiência pública está marcada para as 9 horas da manhã no plenarinho da Assembleia.